O que é o melhor primeiro encontro? Se concordas comigo, se não concordas, qual é que para ti é o teu melhor primeiro encontro? E eu no futuro, muito provavelmente, aliás, deve ser para a semana em princípio, vou gravar pela rua, vou fazer umas entrevistas a raparigas, a fazer certas perguntas, por exemplo, o que é o melhor primeiro encontro para elas, o que é que elas gostam mais de um homem, ou seja, por isso subscreve o canal, que eu estou tentando chegar aos 10 mil subscritores e veem uns vídeos mesmo muito top. E vamos começar o vídeo. Bom, hoje em dia existe muito aquela particularidade de que o melhor encontro é um... sequer já não, sequer até nem por isso. Um jantar, ir ao cinema... Eu acho que isso é dos piores primeiros encontros que podem existir. Na minha opinião, o melhor primeiro encontro é um passeio a pé. E eu vou-vos explicar porquê. Porque, imaginem, quando tu vais conhecer uma pessoa pela primeira vez, pelo menos na minha opinião, tu não queres perder muito tempo com essa pessoa, porque tu não sabes se a pessoa é maluca dos cornos, se tu e ela não vão apenas conectar uma com a outra, tu nunca a viste na vida, ou seja, ela pode não ser igual às fotos, ou ele pode não ser igual às fotos, também para vocês mulheres, e também tu queres arranjar uma forma rápida de poder sair do encontro e não parecer mal. Imagina que tu vais no jantar. Se fores no jantar, tu tens que, obrigatoriamente, vá, no mínimo, ficar lá pelo menos uma hora e meia, a duas horas, sentada literalmente à frente dessa pessoa, a ficar a olhar para ele, e depois estás ali, ou para ela, pronto, estás ali há 20 minutos, já estás farto dessa pessoa, ou ele ou ela, afinal, não tem nada a ver com as fotos, ou estás a dar aquele look meio psicopata, e é super rude tu ires-te embora. Porque, pronto, tens de ficar agora até o final do jantar, ainda estás só nas entradas, já estás farto do homem ou farto da mulher, eu acho mesmo que isso é das piores situações num encontro, por isso, eu, com jantares, não concordo. E também, por várias razões, primeiro, num jantar, se tu estás sentado frente a frente, acho que isso é horrível, porque para um primeiro encontro, em que às vezes há ambientes constrangedores e as pessoas não conseguem estar confortáveis com silêncios, tu tens tendência a ir ao teu telefone, e quando tu estás mesmo virado frente a frente para uma pessoa e estás a ir ao teu telefone, é um bocado de rude, é um bocado de má educação. Se tiverem sentados, tipo, perpendicularmente a 90 graus, não parece tão mal, e isso, se for numa situação de café, para mim, é a minha melhor situação, mas já vos falo disso. Mas pronto. E também, tu, como homem, se é o teu primeiro encontro, e se for se tu convidaste, tu tens que pagar. Se tu és um homem, tu vais pagar esse encontro. Não quer saber se é um café, se é o que quer que seja, tu, como homem, tens que pagar esse encontro. Não é meias e não interessa para nada. Ainda por cima, se for se tu convidaste, se eu convido um amigo meu para um restaurante caro, por exemplo, ou para um sítio caro, e se eu sei que ele, se calhar, pode não conseguir pagar, eu vou com ideias de pagar. Não vou estar a pensar, chega lá a hora, vem uma conta de 200 paus, epá, olha, queres dividir? É para começar mal. Mas pronto. Isto para dizer que, se eu te estou a conhecer no início, eu não vou investir muito do meu tempo, nem muito do meu dinheiro, em ti. Se é a primeira vez que estou contigo, eu não vou gastar 100 ou 150 euros, ou 200 euros no jantar, mesmo que sejam só 60 euros no jantar. Se eu te estou a conhecer pela primeira vez, e nem sei se vou gostar de ti, acho que isso é uma ideia completamente ridícula. Por isso, jantares, para mim, é completamente horrível como primeiro encontro. Isto para passar a outra situação, por exemplo, cinema. Cinema, acho que é completamente estúpido, porque tu acabas de conhecer a pessoa, a não ser que combines muito mais cedo, mas mesmo assim, tu vais sentar ao lado da pessoa, vais ver um filme, depois os filmes, hoje em dia, agora com o Covid, já nem sequer intervalo tem, tu não consegues falar com ela, não conheceste a pessoa de lado nenhum, passa o filme todo, e tu não conheceste a pessoa, não sabes como conectas com ela, não sabes se é uma pessoa interessante, e não houve aquela química em que dá vontade de ir ao segundo encontro, muito provavelmente. Acho que no cinema é uma coisa top, e isto provavelmente no terceiro, num quarto, num quinto encontro, uma coisa mais à frente. No primeiro encontro, acho que é completamente estúpido também. E depois temos o café. O café é menos mal. Eu acho que é algo muito melhor, acho que é algo mais interessante, mas eu gosto de fazer uma coisa muito mais especial, e para mim isto é o básico. Se tu és um homem, tu deves adaptar este truque que eu tenho, e que eu não quero considerar um truque, mas eu acho que isto é o melhor para o homem e o melhor para a mulher. É, com a mim não um passeio a pé, um passeio tranquilo, que pode ser ao final do dia à noite, pode ser à tarde, se o quiseres, em que vão apenas dar um passeio a pé, e é excelente por várias coisas. Primeiro, como é o primeiro encontro, provavelmente vocês não vão ter assim tanta coisa, aliás, vão ter muita coisa para falar, mas se tu estivessem um bocado nervoso, e se ela estiver um bocado nervosa, vai haver aqueles silêncios constrangedores, mas o facto de estares na rua, estares a andar, para além de estares libertar o teu stress, ou estares a andar, há sempre coisas a acontecer à tua volta, há sempre coisas a passar-se à tua volta, e tu podes falar sobre essas coisas, ou seja, tens sempre algo para falar, é muito mais fácil, é muito mais dinâmico, e verdadeiramente o facto de tu estivessem a libertar esse stress, acho que é muito melhor. E como tu estás a andar e estás a olhar para a frente, não parece rude, ou seja, não és obrigado de estar a andar e assim, a olhar para o lado, o tempo todo a falar, não, tu vais olhar para a frente, vais olhar para a pessoa, depois, aí sim, se tu tiveres a gostar do encontro, se tu vires que ela também está a gostar, aí, por exemplo, tu podes dizer, olha, sei ali um sítio top, bora beber um café, olha, sei ali um Starbucks aqui perto, bora ali apanhar um café e continuar a andar, olha, sei ali um, uma casa de bowling, bora jogar um bowling, bora ao Colombo jogar um bowling, se estivés a curtir mesmo dela, podes prolongar o encontro, se não estivés a curtir, ou se ela também não estiver a gostar, despachas isso, pá, 15 minutos, viste, ah, não, não gosto, não estamos a conectar, ela não tem nada a ver com as fotografias, tem mais 50 quilos, ou, ele não tem nada a ver com as fotografias, pensava que tinha 1,90m, e agora tinha 1,50m, está careca e tinha cabelo nas fotos, pronto, não interessa, ou seja, é muito fácil tu arranjares uma desculpa, a minha mãe está-me a ligar, o meu irmão está-me a ligar, blá blá blá, e despachaste, pronto, e não parece rude. E realmente, vais passear, vês coisas, é muito mais interessante, muito mais dinâmico, consegues conversar muito melhor sem haver aquele ambiente constrangedor, depois, também, se quiseres, podes ir a um café, apanhas um café, e vê, se tu não gostaste da pessoa, tu nem sequer tens que gastar dinheiro nenhum, não gastas um único cêntimo, não gastas um único cêntimo, se eu chegaste lá, nem num café, porque se tu combinares num café automaticamente, não é um mau encontro, na minha opinião, um café também é ok, ou um piquenico, ou algo do género, ou por exemplo, dar um passeio pela praia, mas, ao mesmo tempo, tu já vais ter que gastar dinheiro, e o facto de teres pedido o café, é se queres ter de ficar ali ainda 30 minutos, porque às vezes os empregados são uma treta, e demoram um bom tempo a trazer as coisas, ou mesmo 40 minutos, se depois tu quiseres pedir alguma coisa para comer, uma tosta ou assim, ou seja, na minha opinião, se vocês estiverem a curtir do passeio, e é algo muito mais dinâmico, é algo que tu e ela vão estar a libertar o vosso stress, vão estar muito mais tranquilos, têm sempre alguma coisa para falar à volta, porque estão sempre a passar-se coisas, podes combinar, por exemplo, às 9 da noite, vais dar um passeio, e depois passas pelo Starbucks, e vais beber um copo, ou então, à tarde, eu não gosto de marcar muito durante a tarde, pelo menos no verão, porque uma pessoa começa a morrer de calor, e eu começo a destilar por todos os lados, e não tem nada a ver com o nervosismo, nem nada, porque eu não, eu muito dificilmente fico nervoso, com certas situações, mas suo muito facilmente, eu morro de calor, sou muito calorente, e eu estou tipo 25 graus, eu já estou a suar por todos os lados, principalmente na testa, suo para graças na testa, nas sessões de fotográficas, é um dos meus problemas que eu tenho, é que passado 30 minutos de estar ao calor, tipo, a minha testa parece um refletor de luz, parece que tenho aqui um holofoto na minha testa, com o solo a refletir, o que é incrível, como vocês já estão a ver agora, não sei se dá para ver, mas neste momento já estou a suar da testa. Mas pronto, um passeio para mim, é mesmo o melhor encontro, depois no segundo encontro, aí se calhar já marcaria algo mais extensivo, e honestamente os jantares, se for algo mesmo a sério, só para o quarto, quinto, sexto encontro talvez, e é mesmo se gostar da pessoa, porque para eu estar a gastar do meu bom dinheiro, que me custa a ganhar, num jantar, que eu normalmente gosto de ir a bons restaurantes, não gosto de ir a jantar ali ao Zé da Tasca, acho que é preciso, uma pessoa conseguir ir a jantar ali ao Zé da Tasca, e não gostar só de praias no parque, e cines e sures, mas pronto, de vez em quando gosto de dar-me um presente, e cuidar de mim, e cuidar da pessoa que está comigo, e pronto, um passeio, é mesmo o melhor, o melhor dos melhores primeiros encontros. Se não concordas comigo é tranquilo, talvez até tenhas uma ideia melhor, e se tivesse uma ideia melhor, deixe-me aí nos comentários, que eu gostava de saber, porque é bom nós ajudarmos uns aos outros, e diz uma coisa, gostas deste tipo de vídeos, em que eu basicamente sinto-me na cadeira, e falo sobre tópicos, posso falar de todo o tipo de tópicos, que vocês tenham algum interesse em saber, acho que vou falar sobre mais tópicos, a nível de relações, a nível de encontros, quer que uma mulher provavelmente goste em ti, se és um homem que está a ver isto, também quero convidar aqui umas pessoas, para se vir sentarem, e fazer um estilo de um podcast, a falar sobre certos tópicos, mas isto para dizer, deixe-me aí aí em baixo, alguns tópicos que tu gostavas que eu falasse, espero que tenhas gostado deste vídeo, muito obrigado por veres, e fica para breve.